Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Dá uma olhada nessa estrutura aí pessoal, tem algo aqui pra vocês, uma obra que a gente pegou pra encarar uma bomba. Pois é, a gente vai reestruturar essa obra aqui toda, tá? Ela tá com alguns perigos e eu quero mostrar aqui pra vocês o que não se deve fazer numa construção como essa, tá bom? Dá uma olhada aqui nas distâncias, dá uma olhada aí na tubulação, dá bem uma olhada aí pra você ver as barrigas, a tortura, tudo que você puder ver aí, tá? Bom pessoal, é o seguinte, a gente pegou esse desafio aqui pra ajeitar, tá? Essa estrutura tá com sério risco aqui nesse pilar, aqui nesse pilar aqui central aqui da direita, tá? Tem um problemão aqui, eu vou mostrar pra vocês de perto, pra vocês poderem ver. É, eu vou mostrar aqui ó, deixa eu botar uma, vou botar uma lanterna aqui né, que aí vocês vão ver de pertinho o que que eu tô querendo dizer. Olha só, olha bem o que eu vou mostrar pra vocês bem aqui ó, aqui já temos um problema de cisalhamento, tá pessoal? A estrutura tá quebrando logo no pilar central, onde pega o mais esforços né? É, dá uma olhada de perto aqui ó, bem de perto, olha essa trinca aqui ó, vem descendo, tá vendo? O que que vai acontecer? É, a estrutura tá com um problema sério, nós identificamos assim que entramos que essa estrutura, é, esse prédio pode vir a colapso, olha aqui ó, tá vendo? Aqui ó, ali em cima ela já desplacou. Bom, é, é um problema seríssimo pra gente resolver, tá bom? Então, fomos chamado aqui, fomos contratados. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a observar, eu vi um problemão, é, eu vou descascar isso aqui, pra que vocês vejam legal, tá? Porque assim de repente vocês não, não tem como ver, tá? É, eu vou pegar uma ferramenta aqui ó, tá vendo? Olha aqui em cima aqui ó, eu vou pegar uma ferramenta aqui, que é essa varrito, tá? E essa varrito aí, é aonde eu vou, vou descascar aqui pra vocês verem, tá? Essa aí é uma ferramenta da Enrio, tá? Eu tô usando aqui uma, o nome dela é varrito, eu vou tirar esse, esse, esse chapisco aqui por quê? Porque esse chapisco aí tá escondendo o real problema que tá aí por debaixo, tá? Ou seja, tá quebrando no pilar central, e tá vendo? Tá escondido isso aí ó, tá escondido, eu vou, eu vou, deixa eu, eu, deixa eu só descascar aqui pra vocês verem, e aí vocês vão ver a bomba que tá bem escondidinha aqui atrás aqui, é coisa muito séria, tá? E vocês que acompanharam essa série aí, vão poder aprender muita coisa, principalmente o que não se deve fazer, porque você pode até tirar vidas por falta de responsabilidade. Olha aí pessoal, olha o que que tava escondido por detrás do chapisco, uma, praticamente uma cratera, né? Ela tá quebrando, tá? Ela tá simplesmente quebrando, é, e aí a gente pode ter um problema muito sério, eu espero realmente que vocês possam tirar proveito de tudo que eu vou ensinar aqui, tá? Muitas irresponsabilidades, muita coisa estranha nessa obra aí, graças a Deus a gente viu há tempo. Isso é um dos problemas que aconteceu nessa obra, o outro, o pessoal colocou aqui ó, uma parede aqui no meio, sobrecarregou a estrutura, o que que acontece? Quando eu peguei essa obra, eu comecei a olhar cada ponto que eu vi isso, eu comecei a inspecionar tudo, é assim que eu trabalho, tá? A gente viu vários problemas aqui que eu não vou nem descascar, senão vai ter gente aí que vai cair da janela. E aí a gente topou com a nossa equipe, meu irmão tá aqui, tá? O Leandro, ele é mestre de obra, técnico e edificações, mas nós não somos engenheiros, né, Leandro? A gente não é engenheiro. A gente não chega em obra assim, nunca a gente faria uma obra dessa. Você faria uma obra dessa e um projeto estrutural, Leandro? A gente não faria, pessoal. Então eles não sabiam, né? Eles realmente não sabiam, eles falaram, acho que eu não sabia de nada, eu não sabia como é que funcionava. Realmente eles não sabiam, não é por falta de dinheiro, eles não sabiam, tanto é que eles pagaram o projeto arquitetônico. A primeira coisa que eu falei pra eles é o seguinte, vocês pecaram muito em não contratar um engenheiro, agora o prejuízo é caro, é aquele negócio. Não contrata o engenheiro no começo, depois vai sair caro. Por quê? A gente chama o engenheiro amigo nosso, já chamamos pra vir aqui, chamamos uma turma aqui, tá? Eles chamaram vários profissionais. O que que acontece? O engenheiro vem aqui, vai fazer todo o cálculo, já fizeram todo o cálculo pra colocar estrutura metálica, né? Que é a famosa vigaí, né, Leandro? Então assim, a gente vai reestruturar essa obra todinha pra essa obra não ter colapso, porque se a gente pegar essa obra e botar peso, ela vai ter uma tragédia, tá? Pedreiros, vocês não podem fazer uma obra dessa sem o engenheiro. É uma total irresponsabilidade. Tem que contratar um engenheiro. Uma obra dessa, pessoal, vamos botar que ela fique em torno de um milhão pronta, com mão de obra, com tudo. Uma obra dessa aqui, o que que é? Oito mil reais de projeto. Não é nada, tá? Sem contar que não ia haver erros, como por exemplo, essas hidráulicas mal localizadas e assim sucessivamente. Eu não vou ficar aqui, né, mostrando erro pra vocês. A gente veio aqui pra resolver. Então, nossa equipe, graças a Deus, é muito competente pra resolver esses problemas, tá? Eu vou aproveitar essa obra. Vocês estão querendo me ver em obra, né? Eu vou aproveitar essa obra aqui, vou ver se eu falei pro Leandro que vou tentar filmar, porque às vezes a gente consegue, né, Leandro? Correria, não é sempre que dá pra filmar. Eu vou tentar filmar passo a passo o que nós vamos fazer aqui. A gente vai fazer Vigabodrambi, vou mostrar pra vocês como fazer isso, reestruturar esse prédio, tá? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, pra reestruturar isso aqui, o cliente vai gastar quase 50 mil reais só pra reestruturar a obra. Coisa que não era pra estar gastando. A obra era pra estar, esse dinheiro era pra estar lá em cima. Então, isso é só pra vocês verem a irresponsabilidade de alguns profissionais que nós temos aí hoje, tá? Aí vocês vão falar, o Escle é marrento, né, Leandro? O Escle é isso, o Escle é aquilo, mas não é, pessoal. A gente não pode brincar com vidas. Imagina que famílias desabando, morte, assassinato, por quê? Tudo porque as pessoas são irresponsáveis. Então, a primeira coisa que a gente fez foi chamar o engenheiro, regularizar tudo, botar tudo em ordem pra essa obra tocar a todo vapor, tá bom? Então, assim, graças a Deus agora a coisa já tá tomando rumo e a gente agora vai tocar essa obra aqui, vai deixar essa obra totalmente impecável, tá bom? Eu espero que vocês possam aprender. Por favor, assistam o nosso canal. Não faça esse tipo de coisa. Não faça porque é muito perigoso, tá? Isso aí mancha o nosso nome na profissão. Aprende a contratar um engenheiro, porque você contratando um engenheiro, a sua obra vai sair muito mais em conta do que fazer fazendo isso, tá? Uma coisa é você fazer uma obrinha, outra coisa é você fazer certas coisas em prédio. Não façam isso, tá bom, pessoal? Bom, agora eu vou ficar por aqui. Espero que vocês compartilhem esse vídeo. Espero que vocês gostem. A ferramenta que eu tô usando aqui é uma varrita, tá? Da Engel. Varrita bateria. O pessoal vai perguntar aí. Olha como é que ela rapidamente descobriu aqui, ó. Rapidamente ela descobriu uma bomba aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é só uma das coisas que tem pra gente resolver, tá? E ele aqui, pessoal, ó, se vocês olharem aqui, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ó. Ele já tá, ou seja, ele tá quebrando mesmo, literalmente. Se a gente não agir rápido, ele vai quebrar, tá? Então a gente vai agir, tá bom? Assim que estiver tudo ok, eu vou começar a mostrar pra vocês. Valeu, pessoal! Tchau, tchau, tchau!